A formação é gratuita e será realizada de forma presencial no auditório da Secretaria Municipal de Saúde localizada na Avenida Vera Cruz, número 654, no bairro São Francisco. Quem traz os detalhes é o coordenador de políticas estratégicas da Secretaria de Saúde de Caruaru, Elson Ferreira. Oi pessoal, me chamo Elson Ferreira, sou coordenador de políticas estratégicas da Secretaria de Saúde aqui de Caruaru. Nós iniciamos com as inscrições para o terceiro curso de cuidador da pessoa idosa. Serão ofertadas 50 vagas de forma gratuita. Para você se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura de Caruaru, que é caruaru.pe.gov.br. Lá vai ter o link que vai direcionar você para fazer a leitura do edital, fazer a inscrição. A seleção será feita a partir do dia 14, quando se encerram as inscrições. E aí a gente vai fazer a divulgação, é no dia 16, das pessoas selecionadas. Então, se você tem interesse em trabalhar na área de cuidador da pessoa idosa, essa é a sua oportunidade de poder se formar nesse momento tão importante e cuidar dessas pessoas que tanto cuidam do nosso país, nossa sociedade. Ouvimos a Elison Porto, coordenador de políticas estratégicas da Secretaria de Saúde de Caruaru, que trouxe as informações a respeito do terceiro curso de cuidador da pessoa idosa, que terá início no dia 18 de abril. Você também pode ter acesso ao link de inscrição no site cidade997.com.br. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau. Tchau.